O que o Pedro está ficando? Permita. Pega dois, ele só. Olha! Está tudo tuberculoso. Ele estava aderido ou ele não tem? Vem, Vícius. Tem sono? Aderido ou ele não tem? Professor, olha lá. Está tudo aderido. Está tudo necrosado. Está tudo necrosado. É uma cicatriz. É quando você pega para ter se esparelhar no texu. Não tem que ficar na cavidade adenal, né? Vícius. A gente tem que guardar ela para fazer. Ela tem que guardar o dela para fazer. Vícius. 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 Vícius.